Olá, gente! Bom dia! Vamos entrando. Aqui até o filtro da Cal aqui. Tudo bem? Tudo bem, gente? Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Jennifer Garcia, sou nutricionista, embaixadora da Live Oficial, ganhadora do último concurso Team Live. Quem ainda não se inscreveu, dá tempo de se inscrever. Hoje vamos bater um papinho sobre autocuidado, sobre prevenção do câncer de mama e os cânceres em geral, com a Mônica querida. Vou esperar ela entrar, ver se ela já entrou. Oi! Vai ser ótimo o nosso papo. Se alguém tiver também alguma perguntinha, pode falar ao longo da live. Já falar sobre estilo de vida saudável, o que a gente pode introduzir na nossa alimentação pra prevenir o câncer de maneira geral, o que é legal a gente evitar ao longo do dia da nossa alimentação. Vamos lá. Cadê a Mônica? Vamos esperar ela entrar pra gente começar. Ô, Ana, obrigada! Vai dar tudo certo, Gisele. O concurso tá lindo, foi lindo ano passado. Vamos que vamos, vai ser ótimo. Oi, Mônica! Deixa eu ver se eu consigo mandar uma solicitação aqui. Oiê! Oi! Oi, pessoal! Oi, Mônica! Oi, Mônica! Vamos arrumar essa camiseta aqui. Olha que linda as duas com a camiseta. Eu também! É que você tava cortada. Eu vou dar pra trás. Gente, essa camiseta ficou muito linda, né? Muito! Eu já usei pra trabalhar, já coloquei com saia alta, com calça flerga, fica tudo ótimo. Super confortável também, né? Pessoal, pra quem não viu, deixa eu levantar pra mostrar melhor. Essa camiseta é da artista Julia Tang, né? Julia Tang, ela fez, ela doou a obra pra que toda a lucratividade dessas camisetas serão revertidas, né? Pra causa. É, nossa, eu achei linda essa camiseta. Achei muito fashion, muito diferente, né? Ficou muito linda. Muito legal. Então, tá a venda tanto no site quanto nas lojas físicas. Verdade. Gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho, né? Eu e a Mônica, sobre autocuidado, sobre alimentação saudável. Vocês sabem, né, que eu sou nutricionista. A Mônica é também super adepta à alimentação saudável e dá várias dicas pra gente de alimentação saudável, dicas de como a gente deixar a nossa alimentação mais saborosa, né? Com mais nutrientes, que eu sei que isso é um pouco difícil, né? E o papo que a gente queria bater hoje é falar de uma maneira simples em relação a essa campanha e esse tema tão difícil de falar, né? Mas que é importante a gente abordar sobre isso, sobre o autocuidado e da importância da alimentação da nossa vida como um todo. E principalmente na questão da prevenção do câncer de mama, né? E o câncer de mama, né? Como os cânceres de maneira geral, até o Inca relata isso, que 20% dos tipos de cânceres, eles vêm pro nosso organismo devido a um estilo de vida não saudável. Há hábitos ruins, como a falta de atividade física, uma alimentação rica em alimentos saturados, de mal qualidade, industrializados. Então é muito importante que a gente mantenha um estilo de vida saudável para que a gente evite esse tipo de alimentação. E aí eu até separei alguns cânceres para a gente falar assim, em relação aos alimentos, que a gente pode, primeiramente, a gente pode tirar da alimentação, né? E aonde estão esses componentes que não são legais na nossa alimentação e aonde a gente pode incluir? E o primeiro, né? O campeão é o açúcar, né? A gente sabe que o açúcar... Oi, Fê. Bom dia. O açúcar não é legal. É o grande vilão, né? É o grande vilão. E como é que você faz, Mônica, para tentar deixar uma receita mais saudável sem a utilização do açúcar? Porque todo mundo, a maioria, né? Mulher em toda a TPM, a gente ama açúcar. E como a gente faz para, tipo, melhorar a nossa alimentação, mas de maneira, assim, saborosa em relação ao açúcar? É muito simples, na verdade. Tudo é questão de hábito, né? Então, a gente está habituada... A gente sabe que o açúcar, ele vicia muito, né? Tanto quanto cocaína, né? É um grande vício mesmo. Então, a gente tem que eliminar isso ou reduzir o quanto mais do nosso dia a dia. Porque ele não traz benefício nenhum, né? Não agrega nada à nossa vida. É verdade. Muito pelo contrário, só prejudica, né? A gente até chama, né? Na nutrição de caloria vazia. Assim, é muito gostoso, dá aquela alegria para o cérebro, mas realmente, assim, de nutriente não tem nada para a gente. E tirando que tem os açúcares escondidos, né? Então, tem muitas pegadinhas aí. Por isso que essa questão da leitura do rótulo, né? Então, é tão importante. Eu não sou nutricionista, né? Mas eu gosto muito dessa área, eu estudo muito. E recebo muitas perguntas como esse produto é saudável? Não é saudável? Faz bem ou não faz bem? Você só vai saber se um produto é saudável analisando o rótulo. Não adianta ter aquele monte de ingrediente lá que você nunca viu o nome na vida. Então, para saber se uma coisa é saudável, é descascando mais, né? E desembalando menos, né? Essa que é a verdade. Quanto menos ingredientes tiver, melhor. E essa questão do açúcar, o que eu faço? Já não consumo açúcar branco, assim, nossa, acho que cinco ou oito anos que eu não compro e que não entra aqui em casa. Claro que açúcar é açúcar, né? Independente se for demerara, de coco ou mascavo, é açúcar. Como que a gente pode diminuir? Tem alguns adoçantes mais saudáveis, né? Como o caso do xilitol, dos polióis, né? Xilitol, maltitol. Mas algumas pessoas sentem algum desconforto, né, Nutri? É verdade. É porque, assim, algumas pessoas, esses polióis não digerem de maneira correta. O que acontece? O que a gente fala é que a nutrição é tão linda por isso. Nem todo mundo, o xilitol é super saudável, mas não é legal para todo mundo. Então, xilitol, manitol, elitritol também, que é um adoçante super legal para ser utilizado. Tem pessoas que ficam com gases, pessoas com diarreia. Algumas pessoas que têm mesmo a patologia da síndrome do intestino irritável. E umas pessoas que não têm, mas realmente têm uma dificuldade de digerir esse tipo de polióis. Falou de maneira mais fácil de açúcar, né? Então, é melhor usar o estévia, né? Como você falou também, tipo, açúcar é açúcar. Então, assim, as pessoas, se a gente colocar numa tabela nutricional, o açúcar demerara, o açúcar magro, o açúcar mascavo, são menos processados. Então, às vezes, não sei, você quer fazer um bolo para uma criança, mas você, eu ainda não sou mãe, então eu não julgo, nem vou julgar. Mas, assim, eu quero tentar criar os meus filhos com o mínimo de açúcar possível e não ser acostumado com o gosto doce, e sempre provar o gosto dos alimentos. Mas, enfim, uma mãe está começando a melhorar os hábitos do filho, mas quer fazer um bolinho doce com açúcar. Aí, é claro que vai ser melhor o maiscavo, sendo que se eles colocarem uma tabelinha, por exemplo, a nível de emagrecimento, e tudo mais, muda muito um pouquinho comparado ao cristal. Mas, realmente, o cristal é mais processado. Tem um pouquinho mais de minerais. Sendo que, assim, até uma vez, eu tive uma paciente que estava grávida, e ela falou assim, não, eu estou usando açúcar mascavo porque eu li que o açúcar mascavo é fonte de ferro. Aí, falei para ela, nossa, tem tanto ferro na natureza, você vai usar o açúcar mascavo como fonte de ferro? Ela não está errada. Realmente, ele é fonte de ferro. Mas, tem tanta coisa mais legal para você... Não é a melhor fonte de ferro, né? Não é a melhor fonte. Mas, realmente, eles são menos processados, né? Tem. E tem os açúcares naturais. Então, como eu gosto de adoçar com banana. Gente, banana, sabe aquela banana nanica? Bom, aqui no sul fala nanica, caturra ou... É caturra aí ou nanica? Aquela comum, assim... Aqui no Rio também é nanica. Mas eu sei o que você está falando. É, então, essa é perfeita para fazer doce. Então, deixa... Eu deixo... Eu compro a penca um pouquinho maior e eu deixo amadurecer. Quando ela estiver com pontinhos pretos, é hora para fazer doce. Ela é tão doce, tão doce, não tem necessidade de você adicionar açúcar. Mesma coisa a tâmara. A tâmara é um ótimo adoçante natural. Ela é super doce. E se você deixar ela de molho, por exemplo, e bate no liquidificador, sem o caroço, claro, né? Ela vira um xarope, né? É uma pasta de tâmara que você pode usar para adoçar as receitas de uma forma natural e muito nutritiva, né? Com certeza. E tem como fazer uma geleiazinha de tâmara também, né? E deixar na geladeira e colocar um pouquinho no suco. Eu acho bem ótimo. Dá para a criança, então... Mel também, velado, né? Velado um tanto mais pra ela. Não, com certeza. Então, assim, tem outras opções. O pessoal fica focando muito no açúcar, né? E quando você relatou, falou um pouquinho sobre rótulo, também é muito importante. Claro que, né? Por exemplo, os meus pacientes ao longo das consultas, ou até aqui no Instagram, eu vou comentando sobre rótulo. Mas, assim, a regra é clara. Se você vê um rótulo, muito nome estranho, ninguém é obrigado a saber todos os nomes. Desconfia. Assim, por exemplo, uma coisa que o pessoal às vezes erra muito. Paz de amendoim. Que também é uma coisa legal de usar. Não para todo mundo, né? Mas é. Às vezes pega um paz de amendoim com milhares de ingredientes, vários nomes esquisitos. Assim, provavelmente alguma coisa ali vai ser corante, que não é legal para a nossa saúde, para a questão do câncer também. Acidulante. Vários tipos de açúcares. É melhor você comprar. Tem um paciente meio que faz isso. Ela compra. Ela gosta de fazer várias receitinhas. Ela compra a pasta de amendoim. Que o único ingrediente é amendoim. E ela faz em casa... Como deveria ser, né? É. E ela faz em casa uma pasta gourmet. Tipo, coloca cacau. Pode botar a tâmara. Bota ela mesmo a doça. É mais saudável do que você pegar, por exemplo, uma pasta de amendoim já adoçada da indústria. Então, a gente tem que se ligar em rótulo. Porque não é só na frente dizer sem lactose ou sem glúten ou zero, light. Que vai ser uma boa opção. E aí que a gente acaba introduzindo na nossa alimentação muitos alimentos inflamatórios para o nosso corpo. Né? Usando muitos alimentos que acaba vindo da indústria seios de corantes, acidulantes. Esses adoçantes que não são legais, né? A gente acaba falando sobre açúcar. Também tem que falar sobre adoçante, né? Tem muito estudo relacionado ao potencial cancerígeno com os adoçantes artificiais. Então, tem muito produto que fala que é light, diet, e acaba tendo sacarina, aspartame, ciclamato, sucralose, que também tem... Tem até nutri que prescreve, mas já tem alguns estudos relacionados. Então, assim, sempre o melhor vai ser o mais natural, né? Sim. Para tudo, né? Quanto mais natural for, melhor. Quanto mais natural possível. Orgânico, né? É super importante a gente consumir orgânico. É verdade. Também tem alguns estudos também relacionados. Eu sei que nem todo mundo tem o acesso a alimentos orgânicos. Acaba sendo um pouquinho mais caro. Mas, assim, na sua cidade, você pode procurar um produtor local ou alguém que consuma. Também dá para fazer uma hortinha em casa, quem tiver, né? Um espacinho e tudo mais. Mas também tem muitos estudos relacionados ao potencial cancerígeno com alimentos com muito corante, com agrotóxicos. Então, tem que tomar cuidado. Então, principalmente o morango, por exemplo, o morango é uma fruta ótima. Mas no Brasil, o morango realmente tem muito agrotóxico. Então, tem que tomar cuidado. Nossa, dá duas dicas. Pode dar. Então, primeira coisa. Isso que você falou dos produtores locais é incrível. Porque, geralmente, é mais barato, né? Porque não tem frete. Enfim, é mais próximos. Nas grandes cidades, a gente tem várias empresas que entregam em casa, né? E que é bom custo-benefício. Eu aqui, eu estou morando agora em Santa Catarina, na cidade da Live, em Jaraguá do Sul. Então, eu vou na casa da pessoa onde planta, para pegar. É mais barato que no mercado. Então, às vezes, é só questão de pesquisar, de procurar, né? E outra coisa muito legal, gente, mesmo que você mora em apartamento, tenha a sua hortinha em casa. Que seja de temperinhos. Temperos são um grande aliado para a nossa saúde. Porque eles entregam muitos benefícios, nutrientes, minerais, enfim, de tudo. Inclusive, couve vai muito bem em pote. Couve é muito rico em ferro, em várias propriedades. Antioxidantes, né? Para você fazer teu suco verde, de manhã, sem nadinha de agrotóxico. Sim, com certeza. Então, é uma coisa simples. Para você ter em casa, pega um punhado ali de hortelã, hortelã para fazer suco verde, para usar insetos, é maravilhoso. Alecrim, orégano, tudo. Você pode pegar um pouquinho em cada refeição. Você agrega valor nutricional no teu prato. Não, com certeza. O que acontece? Como a gente falou, o estilo de vida está muito relacionado ao câncer. Claro que a questão genética, se você tem parentes na família que já tiveram câncer, também conta. Mas, poxa, 20% é muita coisa relacionada ao estilo de vida. E, assim, por exemplo, quando começou agora essa pandemia, infelizmente, todo mundo começou a mais se ligar à imunidade, a melhorar a saúde. Sendo que, assim, eu falava muito no meu Instagram, a imunidade é uma plantinha que a gente vai regando todos os dias. Então, assim, todo dia é legal você, tipo, tomar algum suco verde. Ou, se não tomar o suco verde, colocar um vegetal verde escuro na salada. Ou um shot antioxidante. Ou um espinafre no ovo. Tentar usar frutas vermelhas. E isso é ao longo da alimentação de uma vida que vai melhorar o seu estilo de vida. Não é só um dia. E ter essa hortinha em casa super ajuda. Porque muita gente, assim, é 8,80. Ou tá naquela fase, não, tudo meu é verde, vou tomar suco detox o dia inteiro. Ou não faz nada. E, assim, por exemplo, essa hortinha, às vezes até em apartamento dá pra fazer. Um espacinho pequeno, né? E, assim, é super prático. Então, assim, é mais uma coisa que vocês podem agregar de forma barata na alimentação de vocês. e que vai trazer benefícios futuros pra um estilo de vida saudável, né? Quer ver outra coisa que agrega muito antioxidante? Chá. Chá também. Chá é vida. Chá é vida. Tem pacientes que não curtem muito o gostinho. Mas, às vezes, é porque não soube misturar direitinho os chás. Porque canela ajuda muito no gosto dos chás. Tipo, um chá um pouco mais amargo. Mas, assim, chá é algo muito bem barato. Que dá pra colocar três porções ao longo do dia. Um pouquinho longe das grandes refeições. Que vai ter um potencial antioxidante, anti-inflamatório muito grande no corpo, né? E é algo de baixo custo, né? Sim. E simples, né? Pra você incluir. Sim, com certeza. Assim, o simples e o básico funciona. Funciona. Porque, às vezes, o pessoal tem algo muito elaborado. E aí, a gente pode te dar algumas dicas simples. Às vezes, fala, meu Deus! Mas, realmente, você basear a tua alimentação inteira com mais legumes, verduras, uma alimentação mais limpa, faz total diferença. Assim, por exemplo, eu tenho pacientes que comem o mais limpo possível e dificilmente ficam doentes, ficam resfriados, ou têm uma outra patologia. Porque, realmente, o mais importante é esse estilo de vida saudável. E a atividade física também entra nisso, né? Sim. Entender o que a pessoa gosta, né? Porque, às vezes, ah, sei lá, eu não gosto de determinado, determinada fruta ou legumes. Não tem problema. Você não precisa comer aquilo que você não gosta. Troca, né? Faz a substituição. Tudo você consegue substituir. Com certeza. Com certeza. Geralmente, eu falo assim, nos pacientes, por exemplo, ah, vitamina A, ah, eu não gosto de cenoura. Mas, poxa, fica olhando pelas cores. Geralmente, a cor parecida tem um nutriente parecido. Não precisa gravar tudo. Então, assim, não gosta de cenoura? Come o mamão. Come a abóbora. Não gosta de couve pura? Bota no suco. Come o espinafre. Ou come outro vegetal verde escuro. Ou come o brócolis. Vai adaptando que uma hora dá certo, né? E também, em relação a esse negócio de saladas, Mônica, você tem algumas dicas legais em relação a molho de salada? Sim. Que a gente, pessoal, acaba preparando uma salada muito sem graça, né? Porque a gente cobre com os olhos também. E não consegue introduzir ao longo do dia, né? Pelo menos, o que é legal para a gente melhorar a nossa capacidade antioxidante é pelo menos três porções de vegetais verdes escuros. Acho isso uma porção bem interessante. Você tem algumas dicas de como melhorar, assim, a salada? Olha, eu vou até pegar para vocês, tá? Eu vou te confessar que eu não sou muito fã de salada, tá? Mas eu como, claro. Mas como que eu faço para melhorar a minha salada é com o crocante de sementes. Mas eu vou passar como que eu faço o molhinho também, tá? Ah, show! É isso aqui, ó. Ah, legal! É semente de abóbora, semente de girassol e o que tiver, na verdade. Eu uso como base. Semente de abóbora e girassol. E aí eu coloco oxia, olhinhaça, gergelim. Então eu dou só uma chapeada mesmo. Três minutinhos, ela já começa a dar uns estralhinhos. Desligo o fogo, coloco um fio de azeite com o fogo desligado para que o sal grude nas sementes. Isso aqui muda completamente a salada. É fácil. Fica crocante, né? Deixa num potinho e aí eu jogo em cima de legumes, em cima de caldos, de cremes, da salada. Então como que eu faço minha salada? Eu gosto de repolho roxo picadinho, bem fininho, cenourinha ralada, enfim, folhas verdes. E aí eu gosto de fazer molho de abacate. Adoro molho de abacate. Pego ou avocado ou abacate, dá uma amassadinha, um pouquinho de azeite, um pouquinho de limão, mostarda, faz um mexidinho ali, fica ótimo. A páprica defumada, eu gosto de usar em molhinhos para dar esse saborzinho. Mas geralmente é azeite, sal e esse crocante de sementes. Aí eu pico manga, eu acho que manga com salada fica sensacional. É, dá outro, eu adoro, dá outro sabor. Colocar umas frutinhas, né? Figo, colocar, enfim, eu vou enjambrando, assim, porque fica bem mais apetitoso. e eu sempre deixo pronto na geladeira, tudo lavado, separadinho. Porque se eu deixo lá na gaveta, o massa inteiro, eu, ah, vai passando, sabe? Então eu deixo organizado para eu forçar a comer. Porque eu sou dos legumes e frutas, isso eu como um monte. Mas salada, eu tenho que dar uma forçadinha. Não, mas é ótimo. Então eu acho que o pessoal deixando na geladeira tudo lavadinho, higienizado e fazer esse mix de sementes que você falou já pronto, cara, faz isso em cinco minutinhos, já prepara o prato e tá tudo certo, né? Fica ótimo. Fica ótimo. Eu vou fazer. Passa uma dica para o pessoal, assim, quais são os, vai, top cinco alimentos ricos em antioxidantes? Então, são muitos, né? Mas é, o top um, assim, eu acho o cacau. O cacau é super antioxidante. Então, eu sei que a gente não gosta... É, você tenta pra lá. Assim, quanto mais amargo for o chocolate, mais potencial antioxidante ele tem, né? E ficar ligado também, gente, nos rótulos. Tem muitos chocolates que às vezes vem escrito 70% e às vezes tem açúcar junto, Tem muita gordura. Tem até um post meu antigo no Instagram que eu tô comendo uma barra gigante, assim, que tem como escolher o bom chocolate. Vai lá ver. Mas o cacau é um ótimo antioxidante. Então, assim, dá pra usar o cacau 100% ou cacau alcalino que tem um gosto um pouquinho, né, mais ameno. Então, bater no shake, colocar por cima da fruta, fazer receitinhas com cacau, acho super interessante. As frutas vermelhas... Nibs de cacau também, né? Oi? Nibs, pra jogar em cima de receitinhas. Também. Eu acho ótimo. Tem paciente que acha muito amargo. Mas eu acho que misturando fica legal, né? É que o nutricionista... A gente que trabalha com alimentação é um ser estranho. A gente gosta de tudo, né? Eu adoro tudo. Mas, assim, a bananinha amassada com nibs de cacau fica bem interessante. Dá uma textura diferente. Eu gosto bastante pra tomar no café da manhã. É, eu também gosto. Tem paciente que não costuma, mas eu também gosto. Então, cacau... Cacau... Frutas vermelhas, por exemplo, o cranberry também é muito antioxidante. Não só a fruta, mas o suco de cranberry também eu acho ótimo. Outro chá também... Um alimento, vamos dizer assim, mas o chá verde também é muito antioxidante. Então, depois a gente consegue ver mais calma pra não mudar muito o assunto as perguntas, mas acho que alguém perguntou em relação ao chá, né? Acho que alguma menina que estava grávida e tinha que tomar cuidado com a questão dos chás. Não por nada, porque a gente tem mais cautela, porque primeiro que tem alguns chás que possuem cafeína e também tem alguns chás que não tem estúdio com grávidas. Então, a gente tem que tomar cautela. Mas o chá verde é super antioxidante, então é legal você introduzir na sua alimentação. Já falamos três, né? O quatro é vegetais verdes escuros, tem potencial antioxidante muito grande. Então, eu acho ótimo introduzir o que a gente falou. Quando o paciente vem pra mim muito inflamado, eu gosto de botar pelo menos três porções ao longo do dia. E aí, nem sempre eu consigo botar três saladas, vamos dizer assim, né? Então, às vezes eu coloco o suco verde na parte da manhã ou um omelete com espinafre ou um ovo poché com algum vegetal verde escuro ou um shot antioxidante que seja com uma alga também que é super antioxidante, a espirulina, a croleira e colocar no almoço vegetais verdes escuros, né? E na parte da noite ou da tarde, um outro suco. Então, vegetais verdes escuros de maneira geral, couve, espinafre, o brócolis são super antioxidantes. E o cinco, né? que eu acho que é o último que eu adoro que é a cúrcuma, né? A curcumina. Que é top, top. Tem paciente meu que tá com a cúrcuma em tudo. Acorda, deixa eu mostrar pra vocês. Desculpa, gente. Eu gosto de ficar andando. Eu tenho um pé de cúrcuma e ela tá dando flor. Ai, que legal. Deixa eu ver. Ai, ela tá com a florzinha. Ontem tava com a flor mais linda. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês a flor da cúrcuma. Não liguem, baguncita. Ai, que fofo. Essa aqui... Ah, não. Desculpa, gente. Isso aqui é a hora pronobis. Olha eu, que doida. Cadê a cúrcuma? Não, a flor da cúrcuma já foi. Mas, enfim, a hora pronobis é um alimento bem bacana pra incluir que é muito rico em proteína, né? Muito. É uma das maiores fontes de proteína vegetal. Vegetais. É ótimo também. Então, assim, a cúrcuma dá pra gente incluir no ovinho de manhã. Dá pra gente colocar no shot antioxidante. Dá pra colocar no arroz que fica super legal. Dá pra colocar dentro de um suco verde, né? Ou de um suco de um suco com alguma fruta legal. É vida. Então, acho que esse top 5 é legal a gente ter na alimentação. Eu sei que vai ter dia que não vai dar pra colocar os 5, né? Mas, pelo menos, um vegetal verde escuro, a cúrcuma e alguma opção. Ou tem paciente que faz mais carros. E a cúrcuma é sempre importante associar com a piperina, com a pimenta, né? Por conta da piperina pra ajudar na absorção. Também. A pérdida de absorção é ótima também. É ótima. Eu, às vezes, coloco até no próprio shot de manhã em jejum que a pessoa já toma. Não tem nenhum poder sobrenatural em tomar, mas é legal a gente acordar e já tomar alguma fonte de antioxidante. Não apenas só com o shot, mas com as frutas ou com algum suco. mas esses alimentos também são ótimos. E uma outra coisa que eu queria falar é a questão do consumo de excesso do consumo de carnes vermelhas que também existe alguns estudos que relatam que não é legal a gente comer. Não que você precise se tornar vegano, vegetariano, isso é uma escolha de vida, que eu acho lindo, mas é uma escolha de vida. Mas o excesso de carnes vermelhas também. Existem alguns estudos que relatam sobre isso. Ela é muito ácida, né? É, sim. E também, principalmente, carne vermelha de má qualidade, né? Ter cuidado com os cortes de carnes, comer carnes mais magras como catinho, músculo, filé mignon e também, principalmente, carne processada. Por exemplo, presunto, doanque, pedras do peru. Gente, coloquem no... Nem sei se eu já falei. Coloquem no YouTube como se faz salsicha. Vocês nunca mais vão comer na vida. É verdade. Eu tive que ver esses vídeos todos na faculdade e a gente fica meio de cara, né? Mas, assim, são alimentos que são baratos e, às vezes, as pessoas comem todos os dias na alimentação. Todo dia comem um misto quente, né? Uma coisa é a mesma vez. Todo dia comem lá com presunto e muita gente acha que peito de peru e blanque é menos pior. Gente, calão na grosso moda é tudo farinha do mesmo saco. Então, são produtos que não são legais a gente ter na nossa alimentação de maneira geral. Além de ser uma carne de má qualidade, também tem os nitratos que, assim, tem vários estudos relatando que a gente consumindo isso todos os dias e produzindo na alimentação isso causa um potencial cancerígeno muito grande. Então, assim, não é legal a gente ter. Acho que é isso, né? E os... Oi? Uma coisa que eu acho bem bacana é um assunto que eu adoro que é sobre a alcalinidade, né? Você manter a alcalinidade. Então, assim, quanto menos ácido forem os alimentos, melhor. Então, por exemplo, nosso sangue tem 7,49, né? De alcalino... De neutro, né? Ele é neutro. Então, se você pega um refrigerante, por exemplo, a acidez é 2. Então, ele é super ácido. Cara, eu ia falar... A gente tá super conectado porque eu ia falar refrigerante agora. Ah, é? É, botei aqui pra depois fazer processada porque realmente é um alimento, vamos dizer assim, né? Que não é legal, assim. Assim, tudo que a gente tá falando aqui é... Você pode comer uma vez ou outra, né? Ninguém tá querendo aqui ser uma ditadura. Mas, realmente, esses alimentos têm um potencial não só pra câncer, mas como pra estilo de vida, pra várias doenças crônicas futuras, né? Ele é muito grande. Então, assim, essa questão do refrigerante, tanto zero como comum, não é legal ter na alimentação. Não só porque, ah, engordar e emagrece. Porque, assim, tem paciente, ah, não, eu tomo zero porque ele é zero calor. Nossa, zero é pior ainda. É, tem muito sódio, entendeu? Nossa, tem um monte de coisa. É, muitos alimentos ruins, com certeza. Então, assim, não são alimentos, né? Nem pode se chamar de alimentos pra gente ter na alimentação todos os dias, né? Então, assim, às vezes o paciente quando toma muito refrigerante, às vezes eu dou a dica de tentar fazer um refri fake com água com gás, limão, uma doce antinatural. E H2O é refrigerante, água tônica é refrigerante. O pessoal se engana um pouquinho, tem um pouco menos de corante, mas é refrigerante do mesmo jeito. tal. É, tem, bom, tem um, esse da água com gás, eu acho ótimo, você pode fazer, por exemplo, bater uma melancia com um pouquinho de limão e água com gás, né? Você dá uma, ou água saborizada, enfim. Sim. Eu costumo fazer chá e deixo gelado. Eu faço chá, faço dois saquinhos em uns 400 ml de água e completo com um litro e vou tomando durante o dia. Então, é uma coisa que vai ficar alto, né? Então, e assim, até você falou desse chá muito legal. Ontem mesmo no consultório, uma menina me perguntou se ela tinha que tomar o chá quente. Que eu não sei, ela viu em algum lugar que tomando chá, eu falei, não, não precisa, você pode colocar ele na geladeira, você pode colocar também várias especiarias, botar a cúrcuma, o gengibre, o limão, algo com gás, que não é legal você fazer tipo um chá hoje e ficar tomando por três dias o mesmo chá, porque perde as propriedades, não sabe o que acontece. Então, é legal fazer o chá fresquinho. Mas essa dica de botar um gelinho, colocar na geladeira, botar as especiarias é super interessante. E aí você vai tomando ao longo do dia e tá introduzindo nutrientes no teu dia a dia e você nem sente, né? De maneira saborosa, né? Até comentaram aqui kombucha, nossa, kombucha é maravilhoso. Óleo essencial também, também maravilhoso. Nossa, isso até entrando em óleo essencial entra num outro universo que eu amo. Então, eu sempre durmo com óleo de lavanda. O óleo de lavanda é um dos mais potentes ansiolíticos naturais, né? Então, óleo de lavanda, gente, coloca num difusor do lado da tua cama, assim, você vai dormir que nem um anjo. E tudo contribui pro estilo de vida saudável, né? Alimentação. Não adianta você comer bem e tá com os pensamentos mais negativos possíveis, não adianta você treinar, não comer bem, então tudo é um... Tem que ter um equilíbrio em tudo. Então, você levar uma vida mais saudável, uma vida leve, você ter bons pensamentos, ser positiva, né? Tudo influencia na nossa qualidade de vida. Não, com certeza, assim, às vezes eu pego muitos pacientes que se alimentam de maneira saudável, fazem atividade física pesada, mas às vezes não fazem uma atividade de relaxamento, acabam somatizando muito o estresse do dia a dia e às vezes não conseguem ter os objetivos porque também a questão do estresse altera muito. Cortisol tá lá em cima. Isso. O câncer também tem alguns estudos relacionados a esse potencial de estresse, de as pessoas somatizarem energia ruim, isso também tá relacionado, né? Então, assim, nós realmente somos corpo, mente e espírito. Então, os três têm que estar totalmente interligados, né? Então, a gente tem que se alimentar bem, tem que relaxar e fazer atividade física. Os três, né? É. O ideal é trazer um pouquinho de cada, né? Não, com certeza. E uma outra coisa legal pra gente falar, o que a gente pode incluir, né? A gente falou muito do que tirar e falar um pouquinho mais sobre o que a gente pode incluir no dia a dia. Já falo do top 5 de oxidantes, mas uma coisa que eu acho muito legal a gente incluir na alimentação são as fibras, tanto insolúveis quanto insolúveis, né? Então, alimentos ricos em fibras, além das frutas com cascas, tem a chia, a linhaça, né? O farelo de aveia, as sementes, semente de abó, semente de girassol, a semente de linhaça e semente de chia são ótimas. De preferência, né? Eu até faço para os pacientes, por exemplo, vai usar semente de chia, pegar a semente, triturar ela na hora, não sei se, nem sempre é possível, mas triturar ela na hora e usar, porque aí você consegue ter todos os componentes, né? Porque às vezes a gente comendo só a semente, a gente não tem enzima que quebra todos os nutrientes. Mas você tentando triturar na hora, ou pelo menos triturar uma partezinha, deixar num pote fechado, escuro, pela semana e depois usar numa mão, usar... Ou hidratar, né? Esse gelzinho de chia deixa pronto na geladeira, você coloca tipo uma colher de sopa de chia e umas quatro de água, dá uma mexidinha, vai virar um gel. Você pode manter na geladeira por uns três, quatro dias e vai incluindo nas refeições também. Nossa, e esse gel também? A gente fez o arroz, taca a chia ali, mistura, tá tudo certo. Sim, com certeza! Esse gel de chia, tem uma paciente que me fala que ele segura a fome, porque assim, quando o paciente, por exemplo, tá vindo de uma alimentação muito ruim, os hormônios de saciedade, de fome, estão alterados. Então assim, é normal sentir muito mais fome quando começa a alimentar de maneira saudável. Então a gente tem que colocar alimentos que segurem a fome. E esse gel de chia é ótimo, gente. Dá muita saciedade. Tomar ele na manhã, deixar ele na geladeira e colocar no iogurte, colocar no kefir, usar com as frutas, é ótimo. É muito, muito interessante. Arroz integral. Tem um pudim, né, de chia que eu faço. Sim. Que é chia com linhaça, ou chia com aveia. Então é uma colher de chia, uma colher de aveia, ou duas de aveia, e um pouquinho de água. Vira um pudimzinho. Aí deixa hidratando bem e serve com frutas. Eu pego uma manga, corto a manga, coloco um suco de limão, dou uma misturada. Gente, fica uma delícia. Muito bom. Fica ótimo. E é algo fácil de fazer, né? Super. Super, super. Eu acho que o segredo é você ter as coisas pré-prontas e não comprar nada que você não deva comer. Porque se você estiver em casa e bater a fome, você vai comer aquele lado também aí. Então, às vezes, eu como uma coisinha ou outra, assim, gente, não dura que eu como. Então, assim, eu não compro, eu só compro o que eu posso e devo comer. Então, dentro disso... Ótimo. Porque isso é pra muitos pacientes, porque, assim, a gente se auto-sabota muito. Muito. E o processo de equilíbrio, controle, é realmente um processo. Então, por exemplo, se a pessoa está começando a entrar agora na alimentação saudável, vamos dizer assim, no lifestyle saudável, vai no mercado, não compra muito, por exemplo, ah, quero comer um brigadeiro. normal, sem ser fit. Compra uma lata de descondensado, não compra 10 latas, né? Faz com o cacau, que vai ter um monte de oxigênio. Ou compra, né? Vai ali na confeitaria, compra um monte de brigadeiro. É bem melhor. É bem melhor. Você em casa vai comer a lata toda. Com certeza. E aí fica muito mais fácil, né? Uma outra dica, que até você falou de tacaxi e tudo, eu tenho pacientes que não gostam muito do arroz integral. Eu acho arroz integral um alimento ótimo, sete grãos e tal. Mas nesse processo, a pessoa pode consumir o arroz branco e colocar umas sementes por cima do arroz. Porque por mais que o arroz branco tenha um índice glicêmico alto, a gente colocando salada no prato, colocando uma chia, até esse mix ótimo que você ensinou pra gente de salada, colocar por cima do arroz. Claro que já vai ser o arroz branco, mas vai ter mais nutrientes, mais vitaminas. A gente faz tipo um arroz branco fake e dá tudo certo, né? E a mesma coisa a tapioca, né? Com certeza. A tapioca é uma farinha branca, então só a tapioca. Se você fizer, sei lá, tapioca com queijo, ela não é tão boa se você fizer uma tapioca com ovinho e um pouquinho de chia, né? Você vai agregar fibras naquela refeição. Então, são detalhezinhos, né? Que a gente consegue incluir. É verdade. Aos poucos, a gente consegue, né? E assim, uma outra coisa que eu anotei aqui, falando pra gente tirar do nosso hábito, são as farinhas refinadas, né? Os carboidratos simples. Que até a tapioca entra nesse caso. Mas a gente colocando sempre uma chia na tapioca, ou uma semente, um queijinho de boa qualidade, um ovo, a gente consegue diminuir o índice glicêmico, fazer que esse carboidrato, assim, né? Falando a grosso modo, seja esse açúcar liberado mais lentamente na corrente sanguínea e não dá pico de insulina e tudo não é legal. Então, assim, tudo dá pra adaptar. Uma outra coisa que é legal também é a gente diminuir a gordura saturada, né? Que acaba sendo tudo nas carnes vermelhas de boa qualidade, nos embutidos, nos queijos que não são queijos, que eu acho, assim, eu prescrevo queijo, acho que queijo é vida. Mas queijo que é queijo, né? Queijo prato não é legal, cheddar não é queijo. Então, realmente, queijo que são queijos, né? Não são os grãos. Aqueles que vem no pacotinho, né? Que chega a brilhar aquele negócio. Sim, então, é uma outra coisa que a gente tem que ficar focado, que é rótulo. Olhar rótulo. Queijo é leite e fermento lácteo, no máximo, né? Então, assim, coisas estranhas, pegou o queijo, viu que tem um montão de nome estranho que você não conhece? Então, assim, já não compra, entendeu? Porque o ideal é ter um queijo que realmente só seja queijo. Ou seja, sempre ficar ligado nos rótulos, que é muito importante. Ah, veio a cara que tá falando. Gente, essa... Posso passar uma dica de receitinha pra vocês? Claro! Eu, Belton, tu vai falando, eu vou na minha cabeça. Várias receitas, receitas, receitas. Então, assim, a Erika comentou da aveioca, né? Há um tempinho eu já desenvolvi essa receita. Aveioca multigramos, que eu chamo. Então, ao invés da tapioca, eu uso a aveia pra fazer uma panquequinha. Então, pega um bolzinho, coloca uma colher de sopa ou duas de aveia, pode ser flocos finos ou farelo, enfim, só não a farinha, tá? Mas flocos finos ela dá muito certinho. E coloca grãos. Então, uma colherinha de chá de semea de abóbora, de aerossol, de chia, de linhaça, enfim, o que você tiver em casa, gergelim. E aí, você vai colocando um pouquinho de água até dar uma papinha. Pega uma frigideirinha pequena, dá uma montada, monta ela, a papinha, assim, vai colocando na frigideira e liga. Ela vai começar a descolar na lateral. Aí, você vira, recheia e fecha. É uma aveioca, como se fosse uma tapioca, só que com muito mais nutrientes, muito mais benefício. Sem ovo, né? Você pode rechear com ovo, né? Ou rechear com banana. mas a massa é sem ovo, né? Só a aveia e os grãos. eu vou testar. mas ela fica crocante. É uma opção pra paciente vegano, pra gente que é pra... Pessoas que são veganas também. Nossa, que legal. E ela sacia, gente, não tem noção. Às vezes eu passo, ah, um brunch ali no final de semana, uma aveioca dessa com a salada. Nossa, chega às 5 da tarde, você, tá bom, vou comer agora porque precisa comer. Porque, né? Ela sacia bastante. É muito bom. Nossa, legal. E aí, tá colocando fibra junto, tá colocando nutrientes. Então, assim, às vezes, por exemplo, essa aveioca pode super substituir um happy death. Ah, super. Eu uso no começo porque o paciente tá no processo de educação alimentar, mas aí depois da pessoa se organizando, com certeza vai ser muito mais saudável você usar uma aveioca do que um pão que vem com, claro, com conservante da indústria, com farinha de trigo que coloca o enriquecido com ácido fólico, que é a farinha branca. Então, assim, dá pra gente fazer algumas modificações fáceis e que muda que muda o estilo de vida, né? Então, assim, não tem segredo. Uma outra coisa que a gente também comentou, mas claro, que é super importante, além da alimentação saudável, cuidar da mente, dos alimentos, atividade física, é também ir ao médico, com certeza, né? Fazer o exame, sempre estar fazendo check-up, tomando cuidado com essas questões. Uma outra coisa que vem na minha mente agora, eu acabei nem anotando aqui, mas também é importante em relação ao câncer, é o excesso de bebida alcoólica, né? O álcool também, ele também tem alguns estudos relacionados ao câncer também. Então, é bom a gente dar uma segurada, beber com moderação, ou quando fazer os drinks, fazer com um pouco menos de álcool, com um adoçante. Enfim, o estilo de vida, assim, está totalmente relacionado, gente. Sendo que são escolhas que a gente faz todos os dias, né? Todos os dias em diminuir a ingestão de açúcar, diminuir a introdução de alimentos industrializados, e tentar basear a nossa alimentação realmente em legumes, verduras e frutas, né? Realmente usar mais alimentos naturais e deixar os industrializados na minoria da nossa alimentação, né? Até voltando naquele assunto da acidez, né? Da carne, se desafiem a fazer dias sem carne, sabe? Às vezes é a dieta, não é dieta, né? O estilo de vida não tem a ver com privação, né? Tem a ver com conhecimento, meu, a hora que vocês, né, entenderem que o tanto de variedade que a gente tem, o tanto de coisas diferentes que a gente pode testar e fazer, prazer pra nossa vida, abre um leque, assim, faz um, nossa, dá pra testar tudo, dá pra fazer várias coisas diferentes. Então, eu faço muito hambúrguer de cogumelo, eu uso carne de jaca pra fazer kafta, a gente fica maravilhoso, que você é lota de tempero. Então, ao invés de te inflamar, né, ele vai desinflamar. Desinflamar, com certeza, com certeza. E você, falando em relação a essa questão da inflamação, a gente, claro, tá focando no churro de vida saudável, mas algo também que tem relacionado é também a obesidade. A gente sabe, a gente não tá falando de padrão de beleza, nem nada disso, mas realmente a obesidade, ela é uma doença inflamatória de baixo grau, né, pela Organização Mundial da Saúde. Então, a gente cuidar do nosso corpo, não pra ter, né, a barriga tanquinha, mas realmente ter um corpo saudável. E aí, tem até gente que fala assim, ah, mas eu tô acima, tô no grau 1 de obesidade, por exemplo, mas meus exames estão ok. Sendo que o exame de sangue não é o único parâmetro, às vezes a pessoa é uma bomba relógio, porque a obesidade pode desencadear diversas doenças crônicas, né, hipertensão e o câncer também. Então, é bom a gente se cuidar, não só pela questão estética, mas o aumento de gordura corporal realmente tá relacionado também com vários tipos de câncer. Então, alimentação saudável também é importante pra isso, né, então a gente tem que se cuidar, se a gente estiver acima do peso, procure um nutricionista, vá, siga a Mônica, veja várias receitinhas, com certeza o básico funciona, se você ainda não tem condições financeiras de ir ao médico e ao nutricionista, vai mudando o básico que a gente falou aqui. É comida de verdade, né? Não tem segredo. Com certeza. Porque no começo, você focando principalmente em mudar a qualidade, a qualidade dos alimentos da sua dieta como um todo, trocar o pão branco pelo integral, trocas básicas, trocar o presunto, colocar um ovinho no pão, trocar o nescau por um cacau, que eu sei que é difícil, mas trocar, fazer essas trocas básicas, trocar um adoçante artificial por um adoçante natural, tirar um açúcar ruim e usar a tâmara, essas trocas ao longo, fazendo tudo isso, ao longo de um mês, você vai conseguir perder gordura, vai conseguir dormir melhor, melhorar a pele, melhorar o cabelo e também se prevenir contra o câncer, né? Muda tudo, né? Muda a autoestima, muda o estilo de vida, muda a disposição, muda completamente, né? Outra vida, de fato. Não, é com certeza. A gente brinca que até atividade física cansa a gente, mas quando a gente não faz, realmente a gente fica mais prostrado, mais cansado. E alimentação também, quando você consome. É sempre assim, o paciente às vezes vem consumindo muita gordura ruim e muita alimentação de maneira errada. E quando muda a alimentação, tá mais disposto pra trabalhar, tá mais disposto pra fazer atividade física, tá com humor melhor, porque realmente melhora. Melhora de dentro pra fora. Uma coisa leva a outra, né? Com certeza. Com certeza, com certeza. Eu estava perguntando ali da aveioca, tanto a receita da aveioca quanto o multigrão ou o crocante de semente estão no meu Insta, tá? Que é o Monica W. Wagner. Tem várias receitinhas legais, fáceis. Muitas, 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 muitas. Tem mais de 700 receitas lá. Justamente, eu gosto de comida... Eu sempre gostei de comer de tudo, comida de verdade, mas coisas gostosas, né? Então, essa é a ideia. Não é pra comer brigadeiro de chuchu, né? Pelo amor de Deus. São coisas boas e saudáveis. Tem muita opção. Adorei, adorei, adorei. Mas é isso, gente. Então, a gente pode... Dá tempo pra gente responder umas perguntas. Eu tô sem relógio aqui. Falta o quê? Dez minutos? Dez minutinhos. Quinze minutinhos. Quinze minutinhos. Eu não tô vendo as perguntas, gente. Vamos ver se eu consigo. Portanto, sobre açafrão, a saudável, sim. A açafrão, que é a cúrcuma, né? A açafrão da terra. Qual é o melhor açúcar? Qual é o melhor açúcar? Então, gente. A gente falou um pouquinho no comecinho da live. Assim, não existe melhor açúcar, né? Tem os menos processados, né? Que é o mais mascavo, o demerara. Mas, assim, a bíblia de saúde, melhor você usar um adoçante natural, né? Que é o xilitol, elitritol, talmatina ou a estévia. São as melhores opções, né? E as dicas que a Mônica deu também de adoçar com a banana madura, a nanica, com a tâmara, que são dicas ótimas, né? Xilitol é uma boa opção para quase todo mundo. Eu não me dou bem com o xilitol, sabia? Sério? E aí, o que você faz? O xilitol me estufa, dá gases, me sinto mal. Eu também tenho muito paciente que também estufa. Muito, muito. Não gosto. E eu vou identificar isso depois, só. Porque agora está com muito produto com o xilitol, né? Fit. Eu fui numa feira saudável e aí, assim, vai de stand, stand, provando as coisas novas, vendo lançamentos e tal. Final do dia. Não, eu estava, assim, passando mal. Eu fiquei dois dias ruim, ruim, daí que eu consegui identificar que é do xilitol. Então, eu quase não consumo xilitol. É verdade. Não, eu não tenho esse problema, mas, assim, eu uso cada hora um pouco. Um pouco xilitol, eritritol, um pouco tomatina, mas geralmente o xilitol, ele é mais fácil de achar, né? Aí acaba sendo um pouco mais fácil. Eu ouvi dizer que a cúrcuma, depois do fogo desligado, é verdade? Não, dá para usar no fogo também. Dá para usar no fogo também. Não tem problema, não. Não perde todos os compostos ativos, não. Gente, uma coisa bem gostosa, agora chegando o verão, né? Um antioxidante bem poderoso é o licopeno, que é presente no tomate, na melancia. Então, até uma dica legal, o licopeno do tomate, ele é liberado quando você cozinha bem o tomate. Sim, ele cru também tem, só que se você cozinhar, quanto mais você cozinhar o molho, de tomate, melhor. Procede, né? É, com certeza. Os compostos penólicos, eles vão se soltando com calor. Então, faz aquele molho de tomate com fogo baixo, deixa o cozinhar ali uma meia hora, e aí, ó, é muito mais antioxidante que o tomate mesmo. Verdade. E aí, você pode colocar no molhinho, terminou de fazer o molho, corta, pega na sua hortinha, que você já vai ter sua hortinha lá no apartamento da sua casa, folhinhas de manjericão fresco, né? Folhinhas de ervas frescas vão agregar ainda mais, né? Mais nutrientes pra tua refeição. E outra, uma coisa legal pra melancia, que é, agora pro verão, né? Show de bola. Bater melancia com gengibre e melancia com limão. Gente, melancia com limão fica sensacional. E dá pra fazer melancia na salada. Pica ela em cubinhos pequenininhos, tempera com azeite, sal, limão e joga na salada. Fica muito gostoso. Fica meio que um vinagre de melancia, assim, sabe? Eu vou testar. Mas, cara, eu adoro melancia. Não, vou testar. É muito bom, né? Eu adoro. E essas dicas passas, cara, a gente vai colocando antioxidante, alimento anti-inflamatório ao longo do dia inteiro, né? É muito legal. É. Pra que serve o licopeno? O licopeno é um componente super antioxidante, tem estudos relacionados dele ao câncer de próstata, ao útero. Então, assim, é muito bom a gente introduzir na alimentação. E uma outra coisa que tem que tomar cuidado, que a gente também falou aqui sobre o molho de tomate, tome cuidado com esses molhos de tomate, extrato de tomate já pronto. Se você ver, o rótulo geralmente vem com açúcar na composição, vem alguns aduções artificiais. Então, assim, eu sei que é difícil, né? Pela falta de tempo, mas se você organizar, você consegue fazer, é fácil o molho de tomate caseiro e vai ter vários nutrientes que vão te ajudar, né? Os molhos de tomate caseiro Outra coisa é o açaí, né? Tem que cuidar muito com o açaí. O açaí é um baita do antioxidante, só que não é com o açaí pronto cheio de xarope, não. É verdade, é verdade. Assim, já tem alguns locais que tem vendendo o açaí que você pode escolher, né? Sem xarope de guaraná ou com xarope. Mas a maioria acaba tendo, né? Mas o açaí em si, a fruta, e ele puro, pô, é super antioxidante. Como é que a maioria não quer comer ele? Ele puro. ou com algumas frutas ou talvez com um pouquinho de mel e tudo mais, mas a galera acaba comendo com, coloca bastante coisa na açaí junto com o xarope. Ixi, coloca ali de condensado, meu Deus do céu. Com certeza, com certeza. Mas o nosso açaí ideal, né, gente? É um produto brasileiro, maravilhoso, muito rico. Vamos aproveitar o máximo. Dá pra bater com banana pra adoçar, dá pra bater com dâmara pra adoçar, né? Ou dá pra usar ele salgado, né? No norte, nordeste, super comum usar. lá no Pará, o pessoal usa muito salgado. Eu não me adaptei, assim, mas o pessoal gosta muito de açaí salgado. O pessoal gosta muito lá. Mas é ótimo, né? O negócio é o xarope que acaba não indo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta interessante aqui. A cur como a gente já respondeu. Bom, a menina pediu pra falar um pouquinho sobre a tâmbara de novo. Tem receita, Mônica, de como usar a tâmbara pra adoçar os alimentos no seu Instagram? A tâmbara é como eu falei, assim, dá pra você ou bater na receita, deixar ela hidratando, né? Pra essa água da hidratação não precisar jogar fora. Pode usar em chazinho, pode usar pra adoçar alguma outra coisa. E aí você bate ela e coloca num potinho na geladeira. Ela vira um purê de tâmbara que você pode usar pra adoçar, pra qualquer coisa. Bem prático, bem simples e bem nutritivo. Não, com certeza. Eu acho ótimo. Pra criança, então, melhor ainda. É. Melhor ainda. Perguntaram aqui, tô tentando lhe digitar aqui as perguntas antigas sobre água com limão em jejum. Gente, a gente até falou sobre isso na outra live. Água com limão em jejum não faz nenhum milagre. O limão tem várias propriedades fantásticas pro nosso organismo, mas a água morna não faz nada de emagrecimento e tudo mais. Claro que é bom a gente acordar e tomar uma fonte de vitamina C, de oxidante. Tem alguns que falam que o limão é antifúrgico e tudo mais, mas dizer que isso emagrece. Então, assim, se você se sente bem e tá acostumado a tomar água com limão em jejum morna, vai ser ótimo, não vai te fazer mal. Vai te colocar todas as suas fichas achando que emagrece e tudo mais. Aliás, nada, nenhum alimento vai te engordar ou vai te emagrecer de forma isolada. Esquece. Exatamente. milagroso, shot, não sei o quê. Gente, o segredo é ter equilíbrio em tudo. Não, e a constância, né? Foi que a gente tava falando com a questão da imunidade, até o estilo de vida. Não adianta você comer o vegetal verde escuro uma vez na semana ou quando você lembrar. O negócio é você usar os nutrientes todos os dias, né? A imunidade, você desinflamar o seu corpo, né? Deixar o corpo sem esse potencial cancerígeno. É você introduzir na sua alimentação todo dia nutrientes, né? E componentes, vitaminas que melhorem a sua saúde. Então, adianta você tomar só um suco verde uma vez na semana e os outros dias comer hambúrguer, pizza, gordura. Tem que fazer o contrário, né? Na qualidade. A exceção não pode ser a regra. Tem que ser o contrário. Exatamente, exatamente. De combusta a gente falou também. A espirulina é ótima. A maminha perguntou se tá tomando em cápsula, se altera. Não, é ótimo. Tem paciente que não tolera o gosto da espirulina porque é forte, né? Mas ela é ótima antioxidante, desformatória. Mas se você não gostar do gosto, né? Que pura, eu sei que é difícil ou não conseguir colocar aí algum suco, algum chazinho, você pode usar cápsula também. Não tem problema. Ela tem um gostinho mais forte, né? Eu tomo cápsula também. É. É difícil. Mas acho que foi isso. Não sei se tem mais alguma pergunta. Mas, gente... Acho que foi ótimo. É, foi ótimo. Foi muito bom o nosso bate-papo. Dá pra ficar em horas, né? Horas. Não, tem muito assunto. Mas, assim, o básico é isso, gente. É introduzir a absorção na sua vida, retirar mesmo, assim, os alimentos mais ruins, vamos dizer assim, a nível de câncer mesmo. São os adoçantes artificiais, os agrotóxicos, as carnes processadas, né? Presunto, mortadela, blanquê, excesso de carne vermelha e o açúcar, né? O excesso de açúcar, né? E, incluindo a sua alimentação, legumes, verduras, as próprias fibras, esse top 5 de alimentos que a gente falou também, acho ótimo. E vai dando tudo certo. E, claro, o médico também... Vamos fazer a última pergunta aqui que a Tati tá mandando. Vamos, vamos. Deixa eu ver a Tati que faz a pergunta aqui. Ai, meu Deus. Polióis. Se o nitritol e o maltitol são saudáveis, é isso? Não tá aparecendo pra mim. Qual a tua pergunta? Deixa eu ver se eu acho mais pra cima. Ela tá usando eritritol, maltitol e sucralose. A gente falou um pouquinho no início da live sobre isso. Falamos, assim, os polióis são saudáveis pra quase todo mundo, né? Não é que se você não sentir nenhum desconforto, tudo mais, se você não tiver síndrome do intestino irritável, né? Que estão dentro dos foodmaps, né? Tem umas pessoas que têm dificuldade de digestão. A sucralose, né? Por exemplo, o conselho de nutrição não bateu o martelo, mas tem alguns estudos relacionados à distúrbio na tireoide. Ele é um adoçante artificial, então o nosso corpo não reconhece essa molécula. Então, eu não prescrevo. Então, eu prefiro... É, eu prefiro... Descrevo. É, ainda não tem nada conclusivo, mas, assim, é uma molécula que o nosso corpo não reconhece. Então, é melhor a gente usar adoçantes, né? Já que vai usar adoçante, adoçantes naturais, que o nosso corpo vai conseguir digerir, que vieram das plantas, né? Então, eu acho melhor. Uma vez ou outra, é claro. Eu sei que, por exemplo, existem vários suplementos que agora ainda tem a sucralose, né? O whey protein e tudo mais, alguns produtos. E o rótulo... Não sei se dá tempo de falar. O rótulo, gente, qualquer rótulo, a ordem é do maior para o menor. É decrescente. Então, por exemplo, se você pega um biscoito que tem lá a sucralose, como o primeiro... 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 Ingrediente. Isso. Esqueci. Ingrediente. Então, assim, na porção dele, sei lá, de 100 gramas ou de 3 biscoitos, vai ter muita sucralose. Então, assim, se for, por exemplo, o whey protein tiver lá embaixo, vai ter bem pouquinho. Mas, de preferência, tenta olhar os rótulos, ver o que tem na frente. Ou seja, que tenham produtos e componentes legais. E deixar esses, se no caso for usar, lá para baixo. Pegar rótulos que o açucralose ou algum aspartame, sacarina, que não é legal, algum outro acidulante, corante, bem lá para baixo. Tem um aplicativo que é muito legal, que ajuda, que o nome é Desrotulando. Claro que o professor é obrigado a saber todos os nomes, mas ele tem quase todos os alimentos possíveis e ele dá mesmo o parecer dele. Por exemplo, você joga lá um biscoito com vários adoçantes, aí ele consegue marcar o que é aditivo, o que é corante, o que é adoçante artificial, o que é açúcar. E aí você consegue jogar lá se você tiver muita dúvida e dar uma olhada se é legal ou não. Mas com certeza se você pegar um alimento com o mínimo de ingrediente possível ou uma fruta ou um alimento 100% é saudável, in natura, vai ser a melhor opção. Mas sutralose eu não costumo usar nem prescrever para os pacientes, não. Bom, gente, acho que é isso, né? Já deu o nosso tempo. É, é verdade. Poder conversar um pouquinho com vocês, bater papo, né? Foi ótimo, gente. Mônica, obrigada. Foi muito bom conversar com você. Obrigada, obrigada. Quem não segue ainda, siga a Mônica. Muita receitinha maravilhosa. A Petitó, é realmente gostosa. É, me segue também, gente. Meu cheio de receita também, show de vida, treino, muito bom. É verdade, é verdade. Aliás, gente, bom, eu sei que você falou lá no iniciozinho, né? Mas está rolando o nosso concurso Team Live, inscrição até dia 25 de outubro. Não perca, não deixe de se inscrever, porque é muito bom fazer parte dessa família, né? Fazer parte dessa família. Com certeza, gente. Quem puder se inscreva. Eu me inscrevi ano passado, fui a ganhadora, minha vida mudou completamente. A Live é uma empresa super humana, né? Que pensa, por exemplo, essa causa, eu acho linda da questão, né? Vocês sabem que todo o dinheiro, né? Da venda dessas camisas que a gente está agora aqui vai ser doado. Então, assim, a Live realmente é muito mais que uma marca. Então, assim, a gente realmente propaga e tem que influenciar a ter uma vida saudável, ativa e feliz. Então, quem não se inscreveu, dá tempo ainda, se inscreve. Dá tempo, corre lá. Porque esse concurso é maravilhoso. E obrigado, gente, por estarem até aqui. Se tiver alguma dúvida que a gente não respondeu, manda mensagem no meu Instagram. Meu Instagram é jennipgarcianutra. Vou escrever. Se eu consigo escrever aqui, pode mandar inbox que não tem problema nenhum. Tá bom? Muito obrigada. Também está aqui em cima o meu, né? É, coloca também. Mônica da Vagner. Qualquer coisa, nos mandem mensagem lá também. Vai ser um prazer, gente. Muito obrigada. Obrigada, Tênis. Obrigada, Live. Bom final de semana para todos vocês. E vamos se cuidar, gente. Mônica, um beijão. Tchau, gente. Tchau, gente.